É? Pode pegar Pode pegar Tem na plazada está vindo mais dois aqui Vem aí Aqui mesmo Eu acho que vai ficar aqui esse pico ainda vai, não? Eu acho que vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui, ó Vai ficar bem bem, ó Vai ficar aqui mesmo, ó Piano Piano Boa, João Cabeça de... É borracha E aí, ó Vai, rapaziada Isso tá perigo, hein Bora, filho Vai molhar lindo Olha não, filho Caramba, a linha mole aqui é mó ruim, mano Não, é só eu puxar aqui que vem, ó Pode dar um só aqui, aí Aí, já era É que a linha mole aqui, mano Aí já era, filho Boa, filho Nossa, eu tô no seu réu Show, rapaziada Aí, ó Aê, mais um Mais um pipinho Essa linha é forte Show, irmão, é nóis, hein Aí, rapaziada, mais um pipinho aí Como sempre, os mano aí fortalecendo Olha aí, daorinha, hein Show Mais um aí, rapaziada Tamo junto, irmão É nóis Bora, bora aí pro próximo aí Fui Aqui, 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 índio Aqui mesmo, aqui mesmo Aqui mesmo Aqui mesmo, índio Panelinha Aqui, ó E aí, joga, joga Subiu? Boa, cara Tá aberto, velho Ó, uau Tá pego Aí, outro lá Hã? Aí, ó E por que você não jogou Réu, não dá? Aí, ó Deixa aí, cofone Depois você pega lá Show, bonito Aí, ó o pipinho aí Tá pego, hein Bora Dá uma volta aí Show Ó, uau Pega, hein Pega, hein Olha, bonita, ó Show Ô, joão Aí, ó A pego, hein A nave Olha, rapaziada Não, pipinho Showzinho Bora, bora, hein É isso aí, rapaziada Bora, bora, hein Pro próximo aí Show, bonito Fui Prézinho Será que ele anda ligadinho aqui? Nossa, rola aqui, rapaziada Ele está ali, ó Deve estar no prédio Mas eu vou descer mais aí Vou pegar ele aqui, ó Deixa eu ver se eu vou te abrir aí, ó Então, no último mês Ele vai chumbar ou não? Ele vai embora Eu acho que ele vai chumbando, vai? Ó A menina dele não cai, ó Ó Tá vendo, ó É dele Isso vai cair aqui, ó Ela vai cair por aqui, essa linha Acho que ela vai cair aqui agora, né Ó Tem muita ali Muita ali Olha aqui, ó Vou voltar lá pra sair de novo agora Desculpa, ó Desculpa, ó Olha aí, essa pipa Essa pipa caiu Subiu, cara Nossa Subiu, mano, hein Você tá maluco, olha isso aqui Isso é louco, tio Quase não pega ele, hein Mano Tá maluco Olha aí, eu surguei a mulher sem querer Na hora da adrenalina Vai ser assim mesmo Olha a força do pipa Tá maluco, hein Agora, rapaziada Botei enroscar isso aqui agora, ó Pode estar muito longe Já volto aí Show Já volto aí, rapaziada É, rapaziada, ó Tá maluco, hein, mano Tá maluco, tá maluco, hein Pode pegar Pode pegar Tá maluco, tá maluco, tá maluco, tá maluco Só pra tirar essa rabiola da rua, hein Ah Ai, rapaziada Tá pego, hein É Aí, ó Show, hein O que é isso aqui? Cidão É Cidão É, ó Vinte cor Tartar Guarulhos aí, ó Show É, eu tava lá no Calipau Ah, você tava lá no Calipau? Tava, aí ele veio na mão Eu vim nele, mano Cábado de manhã? É É, ó Show, hein Pode enrolar a linha aí Pode Aí, rapaziada, ó Tá de linha Quando vai enrolar a linha aí, ó É isso aí É Não sei Bora Bora, bora É, nós tamo junto aí O mando vai enrolar a linha aí Joãozinho e chepeiro Joãozinho e chepeiro É, é nóis É Também Bora, bora aí Fui Tá Bora aí Bora aí T Ó Ó Bota aí Fui Vamos ver como caiu aqui show bonito você tá pego aí rapaziada bora show show bonito ficou índio isso aí rapaziada bora 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 aí o próximo show isso aí rapaziada bora bora aí oi e aí o 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 Eu tenho muita mania aqui, uma lina já foi tristada. Também têm um chão, realmente é bem, né? Porque eu não tenho matadas de dois carros de terra. Mas aí eu não tenho um rosto que eu não tenho. Mas é um ato, então eu não tenho um cartão de pintura. e aí e eu tenho um e aí a galera tava aqui ó e a galera aqui ó nós acho um banco por aí já em algum lugar aqui ela já passou ali que eu nem vi olha que nada, tem aqui oh my god tá pegando você é louco se deu trabalho você é louco e aí rapaziada tu não vai enroscar logo agora né mano pô tá uma mentira tanto trabalho pra pegar o pipo né eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei você é louco eu não sei Ah, tem que deixar ela... A gente tá lendo a moto Não é isso mesmo? Está agachando ali, ó Não é isso mesmo? Está agachando ali, ó Te mostra aqui, ó É por aqui, ó É por aqui, ó e eu pego para cá eu peguei ele lá do outro lado aí eu soltei a linha né não veio lá do outro lado só que eu peguei a linha ali aí eu falei mano eu vou lá vai ele aqui ó aqui ó tá aqui ó show aí você é mano esse pipa me deu um trabalho você é louco e aí rapaziada você tá maluco que trabalho mano eu não eu sou de eu sou lado continental lá mas eu tava lá na Vila Aurora aí ele veio mandado eu vim nele mano aí rapaziada esse deu trabalho hein mano aí aqui ó quem que é Binho achou mano aí é nóis tamo junto aí vai passar aqui pai passar aqui ó passar vale irmão obrigado hein é lá é só te dando é nóis rapaziada tamo junto aí da hora hein falou é nóis falou irmão bom trampo aí aí rapaziada show rapaziada bora hein que esse deu trabalho hein rapaziada bora bora aí fui hein hein